E aí bro, isso daqui é VJ, o melhor baile do rio, quem chega não quer ir embora E aí bro, isso daqui é VJ, o melhor baile do rio, quem chega não quer ir embora Diz tão inteligente, a tropa é diferente, tá em outro patamar, todos respeitam a gente Me leva a povo a povo, pra vida é gang, 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 no bus cash, 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 isso faz parte do game Só tem evento bolado, arrastando o mar de gente, sabe que isso é VJ, aqui a chapa fica quente Já deixei monta a favela sem baile por contratar todas as equipes, e a tropa do DJ, só hit make de elite O nosso lema, nunca dá de contra-maré, pra tu não morrer afogado, vou ter que ir volta de Seja bem-vindo a comunidade, que não aceita dois papos, sabe a chegar e sair, que aqui será bem tratado O certo prevalece, disso aqui ninguém esquece, que o maraca do funk, é a VJ moleque Vapô, 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 v O melhor baile do Rio, vem, chega, não quer ir embora Gente tão inteligente, a tropa é diferente Também outro patamar, todos respeitam a gente Das mina é vapor, 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 pra vida é gang, gang, gang No bolso, cash, 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 isso faz parte do game Só tem evento bolado, arrastando uma de gente Sabe que isso é VJ, aqui a chapa fica quente Já deixamos outra favela sem baile por contra da todas as equipes E atrapa dos DJs, só hit make de elite O certo prevalece, e só que ninguém esquece Que o maraca do funk, é a VJ moleque O certo prevalece, e só que ninguém esquece Que o maraca do funk, é a VJ moleque